Esse rapaz está na frente da escola conversando com dois amigos. De repente um policial militar aparece. O policial que mora numa casa que fica nos fundos da escola discute com um grupo de Gabriel. Um tiro é ouvido. Me dá as imagens, por favor. Não se sabe se esse tiro foi acidental ou não. Mas a bala matou o filho desta mulher. Abre o áudio, abre o áudio. Meu Deus do céu. O policial foi preso em flagrante. A mãe não se conforma com a morte da criança. Um menino com cara de criança ainda. Põe no ar. No local do crime, foi preciso a presença de várias viaturas da polícia para tentar conter a população que estava revoltada. O corpo do adolescente ficou caído próximo a esta escola, que fica na zona sul de Londrina. A confusão teria começado quando o policial foi conversar com o jovem e outros dois amigos que estavam aqui em frente ao colégio. Durante a abordagem, houve uma discussão e um disparo que teria atingido o peito da vítima. O que ainda não se sabe se houve ou não a intenção do policial de atingir o rapaz. Gabriel Sartori, de 17 anos, morreu antes mesmo da ambulância chegar. A mãe do adolescente precisou ser amparada. O policial que atirou no garoto, o soldado da polícia militar, Bruno Carnelos Zangirolami, mora nesta casa, que fica dentro da escola estadual. Nesta foto, ele aparece ao lado do corpo da vítima antes do socorro chegar. Ele teve a arma apreendida e está preso no 5º batalhão da polícia militar. Segundo o laudo da criminalística, a bala teria ricocheteado antes de atingir o adolescente. O laudo do IML confirmou que, pelo ferimento, a bala atingiu outra superfície, como a calçada, por exemplo, antes de acertar a vítima. Mas as polícias civil e militar já abriram inquéritos para apurar o crime. Mesmo abalada, a mãe de Gabriel recebeu a nossa equipe. Ela disse que, apesar de estar na rua naquele momento com os colegas, o filho não era bandido, mas saía como qualquer outro jovem da idade dele. Que adolescente que não anda na rua, que adolescente que não tem amigo em rua, que adolescente que não senta numa era de calçada para conversar, entendeu? Meu filho não seria diferente, né? É a vida dele, era a vida dele, ele tinha que viver a vida dele. Ele não podia ficar trancado o tempo todo dentro de casa, entendeu? Apesar dele ser muito caseiro, mas ele não podia. Ela espera que a morte do único filho seja esclarecida. É a vida dele.